Olha aí, o caminhão baú ali quebrou em cima da pista Quebrou aqui na pista, carregado de pneu Eu tenho uma hora que eu tô parado ali no trânsito Após os pessoal aqui da região de Manoel Vitorino, Boa Nova, tudo no mato Saquearam a carga do lugar da carreira de pneu Olha lá, tudo correndo no mato lá Olha aí, ó Saquearam a carga de pneu aí Olha lá, tudo saqueando aí, só porque quebrou o caminhão, viu? Porque eu tava quebrado aí, ó Olha eles saqueando aí as cargas aí, ó Mulher, homem, menino, velho Olha aí, ó Ó Sai de barra, atravessa não Aí eles mesmo arrebentaram Arrebentaram o O baú do cara Pra roubar Tá vendo como é que é aqui? Se quebrou um caminhão nessa região O cara tá completamente enrolado Aqui eles vêm, metem com machado e rasga tudo E acaba roubando Tá aí Próxima porções Aqui o trocamento de Boa Nova Aqui o trocamento de